E é desmodelo aí, tá bom meu padrão? Já sorri, já chorei Caminhoneiro me tornei, viu? Meu pai queria doutor Minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba e retura que batia no lugar do coração E chegando pra ser caminhoneiro E chegando pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão aqueado, muito deixado, entra muito declarado E o couro ia comendo, carneiro só respondendo Calpa de bonita bomba ali na madrugada, né cara? Capa até ligando, somzinho O caminhão ia tocando Botei o sujeito bem do lado, entra reletando Aí a boca ficava boa de luxo Eita Era desse jeito desse modelo aí, tá bom rapaz Pregava as cargas, não era dominada ali Descarregava, carregava de novo e carregava novamente Deixava preocupado os parentes Duas filas na mente pra não dormir eternamente Jogado não Jogado não É grande eu mesmo por amor e profissão Jogado não Com certeza aí, é nóis aí Fim da fé no caminhão Jogado não Jogado não Fim da Árima Mas eu tô na remitada pra não godilar Pra dar curva de renda pra passar E não deixar chorando quem estava esperando Mas eu tô na remitada pra entregar a verdura Dos eletrodomésticos e você pensar Eu tô na remitada pra cagar não atrasar Dia e noite, noite e dia Tô dando feito louco Tô mandando progresso, ganhando pouco Tô com aquela cabeça, vendo os pés O som tocando e o pensamento da mulher A família com saudade e ansiedade Tô precisando de alma vazia, um beijinho de foguinho Tô com a embaixada pra mim, a gente fala nada pesado E eu tremendo e andando de lado Tô com a embaixada no herói do volante, drogado B.O. 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 A. 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 A.